Se eu vou descer, é morador do Conjunto Mendes e nessa quarta-feira, logo pela manhã, aproveitou para fazer uma limpeza no quintal de casa. Depois da limpeza feita, aproveitou a visita dos agentes de saúde e da Dengue para entregar o lixo recolhido. Atitude que para ele deve ser feita sempre e por todos os moradores da cidade. Com essa limpeza aí, vira esses mosquitos, e se cada um fizesse essa parte aí, aí não tinha esse problema, né? E para conscientizar que outras pessoas ajam assim igual ao seu Valdecir, um arrastão para recolhimento de lixo e combate aos focos do mosquito da Dengue, começou esta semana na região do Coapar, depois que apareceram vários casos suspeitos de doença na região. Nós programamos hoje para fazermos um trabalho aqui nas três localidades próximas aqui, Parque Verde, Mendes e Coapar, um pedaço do Coapar. Área extra que nós temos várias notificações de pessoas suspeitas. Programamos ontem, nós já realizamos um trabalho nos domicílios, levando sacos prásticos para entregar para os moradores, para que façam a coleta nos seus quintais e orientamos que deixassem nas suas portas que hoje estaríamos passando recolhendo. Então nós estamos aqui com a nossa equipe, com apoio da Secretaria de Obras, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, fazendo a coleta desses resíduos. As ações na região devem demorar ainda alguns dias e em seguida as equipes se dirigem para outras áreas, onde os índices também estão elevados. Em levantamento realizado no começo do mês, foi registrado um índice de 8,2% de focos em residências e estabelecimentos, o que significa que a cada 100 locais visitados, em 8 foram encontrados larvas. Nós estamos hoje com 22 casos suspeitos e recebemos ontem à tarde que estamos com dois casos confirmados em Campo Moral. Para as moradoras do bairro, Dona Maria Neuza e Margarida, essas visitas são importantes para que todos os vizinhos colaborem e façam a sua parte, limpando cada um o seu terreno. Esse negócio de lixo dá muita doença, né? Tem tanto... agora está suspeita de dengue, né? Essas coisas todas, né? Então eu acho muito bom e de vez em quando passar é bom, né? Ai, eu gosto mais da limpeza, tudo, né? E alegria só, né? Na casa da senhora nunca encontraram nada? Graças a Deus, não.